Eu, particularmente, quando se tratava de Seleção Brasileira, pela tradição, eu acho que tem muito mais a ver com o povo brasileiro, a camisa amarela. A Suécia, ela não tem um peso muito grande, principalmente quando se trata de Copa do Mundo. Apesar de que aquele goleiro fanfarrão deles, que eu esqueci até o nome, chegou a falar que os jogadores da Seleção Brasileira Eu tinha certeza, como todos nós tínhamos certeza, de que ele conhecia-se muito bem. Se ser malandro na Suécia é esse tipo de maladragem, é um malandro suérico. Sempre foi fanfarrão, mas aí o futebol só se decide dentro do campo nos 90 minutos. E aquele gol são provas de que realmente você não precisa ser grande para você fazer gol de cabeça. Não, as pessoas me chamam de metido, de marrento, de arrogante, mas dentro da área eu era o melhor. O gol, para muitos, ele diminui na hora que você chega mais perto. Para mim, várias vezes ele crescia. O pequenino Romário, o futebol onde ninguém esperava. Quando eu botava aquela camisa, eu jogava por mim, minha família, meus amigos e pelo povo brasileiro. Você pode estar levando o Brasil para uma final de Copa do Mundo 24 anos depois. É uma sensação que não tem assim como escrever. É algo mágico, diferente. E aí Não é nós! Tchau.